O que eu espero fazer neste vídeo é ficar familiarizado com a noção de intervalo e também pensar sobre formas de como podemos apresentar o intervalo, ou seja, a notação de intervalo. Tenho aqui uma reta numérica. Digamos que pretendo falar sobre o intervalo na reta numérica que vai desde menos 3 até 2. Então, estou interessado no... Deixem-me usar uma cor diferente. Digamos que estou interessado neste intervalo aqui. Aqui, estou interessado em todos os números de menos 3, de menos 3 a 2. Então, de modo a ser mais preciso, tem que ser claro. Estou a incluir o menos 3 e o 2 ou não estou a incluir o menos 3 e o 2? Ou talvez esteja apenas a incluir um deles? Se estiver a incluir o menos 3 e o 2, terei de os preencher. Então, isto aqui, estou a preencher o menos 3 e o 2, o que significa que menos 3 e 2 são parte deste intervalo. Quando incluímos os pontos extremos, isto é chamado intervalo fechado. Intervalo, intervalo fechado. E acabei de mostrar como posso descrevê-lo numa reta numérica, na realidade preenchendo os extremos. E existem muitas formas matemáticas de falar sobre este intervalo. Poderia dizer que isto é tudo... Digamos que esta reta numérica representa os diferentes valores de x. Poderia dizer que isto são todos os x que estão entre menos 3, menos 3 e 2. Reparem, temos menos 3 que é menor ou igual a x. Então, diz-nos que x poderia ser igual a... Que x poderia ser igual a menos 3. E depois temos x é menor ou igual a 2. Então, isto significa que x poderá ser igual a 2. Por isso, trata-se de um intervalo fechado. Outra maneira de representar este intervalo fechado é dizermos... Ok, estamos a falar do intervalo entre... E podemos usar parênteses retos virados para dentro, porque é um intervalo fechado entre menos 3 e 2. E, mais uma vez, estou a usar parênteses retos virados para dentro aqui. Estes parênteses retos virados para dentro dizem-nos que incluímos... Este parênteses reto virado para dentro na esquerda diz que incluímos o menos 3. E este parênteses reto virado para dentro na direita diz que incluímos o 2 no nosso intervalo. Algumas vezes poderão ver estas coisas escritas ainda com mais notação matemática. Poderão ver isto como... X pertence ao conjunto dos números reais, tais que... E podemos inserir estas chavetas à volta, desta forma. Estas chavetas dizem que estamos a falar sobre um conjunto de valores. E estamos a dizer... O conjunto de todos os x, que são números reais... Isto é apenas o símbolo matemático que se usa para dizer que pertence a um conjunto. Neste caso, há o conjunto dos números reais. Estou a usar aqui a letra grega epsilon. São todos os números reais, tais que... Estes dois pontos aqui significam tais que... Menos 3 é menor que x, é menor que... Menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Também poderiam escrever desta forma. Poderia escrever... X pertence ao conjunto dos números reais, tais que... X pertence a este conjunto fechado. E estou a incluir aqui os extremos. Então, isto são maneiras diferentes de indicar ou representar o mesmo intervalo. Vamos fazer mais exemplos. Vamos... Deixem-me desenhar novamente a reta numérica. Então, temos aqui uma reta numérica. E agora, deixem-me fazer... Deixem-me fazer um intervalo aberto. Um intervalo aberto. De modo que possamos ver claramente a diferença. Digamos que eu quero falar sobre os valores entre menos 1 e 4. Deixem-me usar uma cor diferente. Os valores entre menos 1 e 4. Mas não quero incluir nem o menos 1, nem o 4. Então, isto será um intervalo aberto. Não vou incluir o 4 e não vou incluir... E não vou incluir o menos 1. Reparem que temos aqui círculos abertos. Aqui tinha círculos fechados. Os círculos fechados indicam que incluí o menos 3 e o 2. Agora, tenho aqui círculos abertos. Então, isto diz-nos que são todos os valores entre menos 1 e 4. Menos 0,99999 será incluído. Mas menos 1 não será. E 3,99999 será incluído. Mas 4 não será incluído. Então, como é que nós... Qual será a notação para isto? Bom, aqui podemos dizer que x pertence ao conjunto dos números reais, tais que aquele menos 1... Não vou dizer menor ou igual a... Porque x não pode ser igual a menos 1. Então, menos 1 é estritamente menor que x, que é estritamente menor que 4. Reparem, não é menor ou igual, porque não pode ser igual a 4. 4 não está incluído. Então, esta é uma forma de dizer isto. Uma outra forma é escrever desta maneira. x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x pertence... E agora? O intervalo é desde menos 1 a 4, mas não vou usar parênteses retos virados para dentro como antes. Estes parênteses retos dizem... Ei, deixem-me incluir os extremos. Mas não os vou incluir. Então, vou colocar aqui parênteses retos virados para fora. Parênteses retos virados para fora. Então, isto diz-nos que estamos a lidar com o intervalo aberto. Isto aqui, quero que fique bem claro, isto é um intervalo aberto. Agora, vocês estão provavelmente a pensar... Ok, neste caso, ambos os extremos estão incluídos. É um intervalo fechado. Neste caso, ambos os extremos foram excluídos. É um intervalo aberto. Será que podemos ter situações em que temos um extremo incluído e outro extremo excluído? E a resposta é... Claro que podemos. Vamos ver um exemplo. Vou inserir aqui outra reta numérica. Outra reta numérica. E digamos que queremos... Na realidade, deixem-me fazer isto de outra maneira. Deixem-me escrever primeiro e depois representar na reta. Então, digamos que estamos a pensar em todos os x que pertencem ao conjunto dos números reais, tais que, digamos, menos 4. Menos 4 não está incluído. É menor do que x, que é menor ou igual a menos 1. Então, agora, o menos 1 está incluído. Mas não estamos a incluir o menos 4. Menos 4 é estritamente menor que, não menor ou igual que. Então, x não pode ser igual a menos 4. Círculo aberto aqui. Mas x pode ser igual a menos 1. Terá de ser menor ou igual a menos 1. Poderá ser igual a menos 1. Então, vou preencher aquilo. E é tudo isto entre estes dois. Se eu quiser escrever com esta notação, poderei escrever x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x pertence a este intervalo. Então, será entre menos 4 e menos 1. Mas não estamos a incluir o menos 4. Temos aqui um círculo aberto. Então, vou colocar um parênteses reto virado para fora daquele lado. Mas estamos a incluir o menos 1. Estamos a incluir o menos 1. Então, colocamos um parênteses reto virado para dentro daquele lado. Ficaria assim, com esta notação. Agora, existem outras coisas que podemos fazer com a notação de intervalo. Podem dizer, bom, tudo excepto para alguns valores. Deixem-me dar um outro exemplo. Digamos que queremos falar sobre todos os números reais excepto 1. Queremos incluir todos os números reais. Todos os números reais excepto 1. Excepto 1. Então, vamos excluir aqui o 1. Círculo aberto. Mas poderá ser qualquer outro número real. Então, como vamos indicar isto? Bom, podemos escrever x como pertencendo aos números reais, tal que x não é igual a 1. Então, dizemos que x deve pertencer aos números reais, mas x não poderá ser igual a 1. Poderá ser qualquer outra coisa, mas não poderá ser igual a 1. E existem outras formas de indicar este mesmo intervalo. Poderiam dizer poderiam dizer que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor que 1 ou x é maior que 1. E também poderiam escrever assim. Ou poderiam fazer algo interessante. Este é aquele que eu usaria. Este é o mais curto e simples e torna tudo muito claro. Podem dizer todos excepto 1. Mas podemos fazer algo ainda mais sofisticado. Podemos dizer que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x pertence ao conjunto que vai desde menos infinito a 1, não incluindo 1. Ou x pertence ao conjunto que vai de... Ou ao intervalo que vai de 1, não incluindo 1, até mais infinito. E quando estamos a falar de menos infinito ou de mais infinito, colocamos sempre um parênteses reto virado para fora. A ideia ali é que nunca conseguimos incluir o infinito. Tem de estar pelo menos aberto nesse extremo, porque o infinito representa o facto de que o intervalo continua sem ter fim. Então, temos de colocar sempre um parênteses reto virado para fora, se estivermos a falar de infinito ou de menos infinito. Não é na realidade um extremo. Continua sem ter fim. Portanto, usamos a notação para intervalo aberto, pelo menos nesse extremo. E reparem, não estamos a incluir. Também não estamos a incluir o 1. Então, se x pertence a este intervalo ou àquele intervalo, essencialmente, poderá ser qualquer coisa diferente de 1. Mas isto terá sido a notação mais simples para descrever aquilo.